Pronto, Pérola. Poderiam ter oferecido um quarto maior. Ah, mamãe, esse está ótimo. Com certeza não, para a mãe da futura rainha do reino. Rainha? Eu nem me casei ainda. E nem sei se deveria. Não se atreva a brincar com isso, Luciana. Você viu como ele olhava para a moça da ilha? Com desdém? Desprezo? Deboche? Não, olhava com amor, mamãe. Eu sempre sonhei em me casar com alguém que eu amasse. E que me amasse também. Amor? Certamente eu não amava o seu pai quando me casei com ele. São os camponeses que precisam de amor. Não é para nós, minha querida. É um estorvo e dá um calor. Quero o melhor para a sua vida. Não uma alma boa, mas com uma coroa. E a felicidade é garantida. Mas mãe, isso não está certo. Você disse alguma coisa, minha querida? Livros que eu li, me fizeram descobrir, todo mundo quer um par. Saiba que ao invés de colares e anéis, é o amor que faz brilhar. E tesouro igual não há. Você tem que parar de ler esses livros. A sua cabeça fica cheia de pensamentos. Não perca mais tempo, Luciana. Vai fazer algo para melhorar a sua aparência. Sim, mamãe. O rei não lembra que há muito tempo atrás Minha família lhe arruinou Só por tentarmos matá-lo, não mais Acho que ele exagerou As terras nos tirou Os sonhos nos roubou Vivendo com os porcos nos deixou Então me transformei, tomei em uma atitude Do meu passado me desfiz Achei o rei mais velho que pude Com a saúde por um triz Logo me casei E enviovei Foi uma história tão feliz Mas quando ouvi falar no filho do bom rei Tive uma filha para ensinar A ser rainha Para isso a treinei E eu não posso esperar Tão logo aconteça O rei perde a cabeça Em uma jogada de arrasar E quando eu triunfar O rei vai chafurdar Podem anotar Vão me pagar Ha 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 Ah!